Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho do cadastro de ambiente de trabalho e eu também vou informar para vocês que ele é por empresa ativa, então é sempre bom lembrar que a empresa que está selecionada aqui no sistema é a empresa que vai receber esse cadastro do ambiente de trabalho, tá? Menu empresa, eu venho aqui, ó, cadastro de ambientes de trabalho e vou clicar em novo ambiente de trabalho. Eu também posso procurar o ambiente de trabalho pelo status, se ele está em andamento, se ele está finalizado e pronto para o envio ao E-Social ou posso pesquisar por todos os seus status. Clicando em novo ambiente de trabalho eu consigo preencher o código desse ambiente de trabalho, também vai ser um código interno de acordo com a gestão da empresa, né? Eu tenho o nome do meu ambiente de trabalho, eu tenho a descrição, essa descrição aqui do ambiente de trabalho é uma descrição do ambiente físico, ou seja, eu posso colocar aqui iluminação e ventilação artificial, ou seja, sempre vai ser a descrição física desse ambiente e essa informação é bastante importante também porque ela é levada ao E-Social. Esse status aqui do ambiente de trabalho, eu posso colocar ele em andamento, que é um status de edição, né? Caso eu não queira enviar eventos ainda para o E-Social, vou deixar esse status em andamento, que o sistema ele não vai gerar o arquivo e caso eu queira já colocar ele finalizado e pronto para envio, então quando eu fizer uma avaliação de risco, por exemplo, né? Um BIT 240, o sistema ele já vai criar o arquivo para eu poder enviar o E-Social, certo? Eu tenho um local de trabalho aqui onde eu posso relacionar um estabelecimento de terceiros, por exemplo, empresas aí que trabalham no ramo de engenharia, que tem funcionários alocados em outros lugares, né? Eu posso colocar ele ali num estabelecimento de terceiro e informar o CNPJ daquele estabelecimento onde ele está alocado ou se for o estabelecimento do próprio empregador, o sistema ele já vai identificar o CNPJ daquela empresa onde a gente está cadastrando o nosso ambiente de trabalho. Vou clicar em alterar e o ambiente foi alterado, né? Foi cadastrado com sucesso. Agora nós vamos ver a montagem do nosso ambiente de trabalho. Então eu vou clicar aqui no menu empresa, vou clicar em montagem do ambiente de trabalho e nessa montagem do ambiente de trabalho eu vou clicar aqui em nova associação para ambientes de trabalho onde a gente não tem nenhum setor e função atribuídos. Então eu tenho aqui o teste de ambiente de trabalho e eu tenho o setor administrativo. Então eu clicando sobre o teste e clicando no setor administrativo eu vou clicar em gravar e assim eu informei para o meu sistema que o setor está atribuído ao ambiente. Então ele some aqui de nova associação, né? Porque ele já foi associado e aí eu tenho que consultar se esse ambiente ele está finalizado de acordo com o status que eu mostrei para vocês, né? O status ele já estava finalizado, ele veio aqui para teste. O ambiente administrativo ele já foi atribuído, o setor administrativo ele já foi atribuído a esse ambiente. Caso o cadastro do ambiente ele tivesse com status em andamento ele viria para essa coluna aqui, consultar barra alterar associação em andamento. Então como aqui nessa empresa eu não tenho nenhum ambiente em andamento, aqui ele não está mostrando nenhum ambiente de trabalho. Todos os ambientes de trabalho dessa empresa eles já estão finalizados, ou seja, o administrativo ele já tem os setores e as funções atribuídas, o operacional ele já tem também o setor e a função atribuída. Caso eu queira editar esse ambiente de trabalho aqui, eu vou clicar na opção para ela deixar de ficar selecionada, né? Eu vou clicar em gravar e aí o que que eu fiz aqui? Eu desassociei esse ambiente de trabalho do setor. Então se eu quiser associar ele a outro ambiente, eu vou selecionar o ambiente posterior, vou selecionar o setor novamente e vou clicar em gravar. Agora nós podemos ver que ele já foi atribuído a outro ambiente e esse ambiente ele está em andamento. Certo? Então assim que a gente associa a estrutura ao ambiente de trabalho.